Eu entrei em contato com o agente OdontoCare pela internet. Eu não sabia que tinha o serviço de odontologia móvel. Se não tinha ideia exatamente do que se tratava, era uma coisa nova para mim. A minha experiência até chegar ao atendimento era de curiosidade. Agente OdontoCare cumpriu muito as minhas expectativas de uma forma positiva. Os pontos altos que eu acho que a gente OdontoCare trouxe é, primeiro, que eu não tenho muita mobilidade por problemas físicos de joelho. E eu não tive que ir até o consultório, eles vieram até a minha casa. Por eu estar na minha casa, eu me senti muito confortável, muito mais tranquila, muito mais relaxada. Muito, muito, muito acima do que eu imaginava. Eu indico o agente OdontoCare muito, muito, muito mesmo.